Fred tá lá no Jardim Guanabara, Fred Silveira, árvore caiu por aí, a chuva foi brava? Pois é, Branquinho, na verdade nem foi tão brava assim, né? A gente nem tava esperando, na verdade, todo esse vendaval que pelo menos algumas pessoas esperavam. O tempo fechou de fato em alguns locais, mas aqui no Jardim Guanabara não foi só essa não, viu? A gente acabou recebendo a informação que outra árvore também caiu. Nós estamos aqui no ponto onde essa árvore caiu, atingindo inclusive duas casas, duas residências que ficaram bastante destruídas. A nossa equipe conversou agora há pouco com os moradores, daqui a pouco nós vamos voltar batendo papo com esses moradores, porque uma coisa, Branquinho, chama a atenção e eu tenho certeza que é uma coisa que muita gente tá vivendo na capital. Tem um ano, vou repetir pra você de casa, um ano que os donos da casa aqui estão tentando, junto à Agência Municipal do Meio Ambiente, que essa árvore fosse retirada aqui do local. Há poucos dias a árvore começou a abrir, eles assustaram, ligaram na ama, mas pasmem, um documento disse que a árvore estava sadia e hoje a árvore caiu. Daqui a pouco a gente vai voltar, conversando inclusive com esses moradores e mostrando o tamanho do estrago, Branquinho. Nosso giro de repórteres continua com a melhor, a mais competente equipe do estado de Goiás.